E aí, gente? Voltei. E voltei hoje pra contar um pouco pra vocês do que aconteceu comigo. Gente, eu gravei até uns videozinhos lá no hospital. Eu fiquei internada durante um dia. Eu tive uma arritmia cardíaca, o coração batendo de um lado diferente do outro. Foi o que o médico explicou pra mim. Então, gente, gravei vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês o videozinho. Não consegui gravar muita coisa porque foi um susto mesmo. Nem ia gravar nada. Aí eu gravei um takezinho lá pra vocês verem mais ou menos. Mas foi isso. Eu tive uma arritmia do nada. Fui levar meu filho no médico pra ver uma virose que já tinha passado pra pegar um atestado pra levar ele pra escola. Porém, eu tava sentindo desde umas 9, 10 horas da manhã um aperto no peito. Eu senti o coração acelerar e quando acelerava dava uma apertada assim no peito. Aí quando foi mais ou menos a hora do almoço, esse aperto que dava já me dificultava de respirar. Então eu fiquei bem preocupada. Aí eu fui levar o Levi lá e falei, moça, você pode me ver também? Aí eu expliquei o que eu tava sentindo e elas foram correndo. Me deram um papelzinho pra eu poder fazer um eletrocardiograma. Fiz o eletrocardiograma assim rápido, né? Porque abriram um protocolo amarelo com uma certa urgência. E eu já lá assim, tá bom, urgente? Tá bom, tudo bem. Fiquei muito calmos, né? E eu lá com o Levi, fui sozinha fazer o exame com o Levi, fiz o exame. Aí a doutora olha daqui, olha dali, você pode me dar um minutinho? Aí eu, tá bom, não, tudo bem. E ela, não, nada demais, só vou perguntar um negócio ao médico. Aí eu já fiquei na minha cabeça, tem alguma coisa aí? Nesse caroço tem o gu. Nesse caroço tem o gu, nesse caroço tem o caroço. Aí eu fiquei meio assim, meio pá, né? Aí ela foi e voltou. Ela, olha, vamos ali no médico que a gente vai mostrar o eletro, ele vai te explicar direitinho. Aí eu fui com ela pro médico, entrei dentro da salinha do médico. Aí ele foi, olhou daqui, olhou dali. Aí ele, então, é... Você me dá só um minutinho, né? Nada demais não, falou a mesma coisa dela. Não nada demais não, é que tem uma pequena alteraçãozinha. E eu vou só pedir uma segunda opinião ali pro médico, pra gente repete o exame. Aí eu, tá bom, tudo bem. É pra aguardar aqui? Ele, é, pode ficar aguardando aqui. Aí eu fiquei sentadinha lá. Calma, fiquei calma, não me desesperei, gente, graças a Deus. Aí ele foi e levou lá pro médico. Aí a médica que fez o meu exame, ela ficou me perguntando. Você ficou respirando muito rápido? Ou prendeu a respiração na hora do... Na hora do... Na hora do exame, né? Na hora do elétrico, tem que ficar bem quietinha. E eu, não, fiquei quietinha, fiz nada não. Aí ela, você... Você tá nervosa? Você tá alguma coisa? Eu, não, gente, tô normal. Aí, tá bom. Aí ela já tava me perguntando um monte de coisa. Aí eu, gente, aconteceu alguma coisa? Pra gente ficar me perguntando tudo isso. Aí ela foi e falou assim, ah, tem alguma coisa? Você se estressou durante o dia? Aconteceu alguma coisa? Você quer uma privacidade? Caso você queira contar alguma coisa com mais privacidade, a gente pode ir pra um outro lugar pra contar. Se aconteceu alguma coisa na sua casa com você, gente. E se esmaram pelo que eu sofri alguma violência doméstica. Se esmaram. Aí eu, não, gente, não. Não. Fiquei assim, gente. Eu tava meio preocupada, eu fiquei meio aérea. Mas se esmaram. Aí o médico veio e me explicou que eu tava com uma arritmia cardíaca. Meus batimentos estavam altos. E eu precisaria ficar lá pra tomar uma medicação. Eu falei assim, tá bom. Então eu vou ligar pro meu marido. Vou pedir pra ele vir aqui e ficar com o Levi. Pra eu poder, né? Ficar, acontecer tudo direitinho. Aí ele, tá bom. Mas se você puder fazer isso com urgência, é bom. Porque a gente precisa te levar lá pra ala vermelha, lá agora. Aí eu, tá bom. Aí eu liguei pro Adriano. Consegui ligar pro Adriano por muito custo. Adriano veio e pegou. Acho que eles já me botaram na cadeira de roda. Não me deixaram levantar de jeito nenhum. Olha só, gente. E toda hora me perguntando, aconteceu alguma coisa? Você tá nervosa? Aí eu, gente, não tô, gente. Tô tranquilo. Aconteceu tudo normal. Só comecei a sentir a dorzinha agora de noite, né? Agora é a dorzinha de manhã. E tá até agora uma hora da tarde. Me pouca, duas horas. Aí eles foram. Adriano mal chegou. Meu filho já me pegaram. Já me levaram correndo pro CTI lá. Pra ala vermelha lá. CTI deles lá. E, gente, deitei na caminha. Me encheram de aparelho. E eu fiquei lá. Não me deixavam levantar pra fazer nada. E colocaram o bendito de um remédio na minha veia. Aqui. Essa pontinha pretinha aqui. Ainda tá até um pouco inchado ainda. Gente, colocaram o remédio. O remédio deu 20 minutos. O remédio mais ardia, mais doía, doía. E a minha mão ficava latejando. Eu perguntando pras meninas se era normal. Era normal, era do remédio. Porque ele era meio ácido. Gente, foi um sufoco. Aí veio assistente social. Veio o negócio lá do RH. O negócio da diretoria do médico. Me perguntar se tinha acontecido alguma coisa comigo. Não sei o que. Aí, por fim, eu já tava já nervosa. Porque iam achar alguma coisa. Aí eu, gente. Nada fora da rotina de uma mulher que tem três crianças. Eu passo nervoso o tempo inteiro. Elas. Ah, então tá explicado. Aí, graças a Deus, não ficaram insistindo mais comigo. Olha só, gente. Mais fácil eu bater em Adriano. Quem me bater. Aí foi isso, gente. Os meus batimentos foram há quase 200. Estavam em 180. 180 alguma coisa. Quase 200. Gente, quase tive um infarto. Um trelelê. Deu um treco. Aí, eu fiquei lá. Comecei a tomar esse medicamento. Umas quatro horas da tarde. Os batimentos só foram começar a baixar. Umas duas horas da manhã. Três horas da manhã. Gente, foi horrível. Porque ia lá em cima e voltava. Ia lá em cima e voltava. E faleceu a mulher do meu lado. Com os batimentos altos também. A mulher deu pra piripaque. Pum. Foi. Empacotou. Do meu lado. E eu... Fica calma. E vai ter videozinho aqui, então. Pra vocês verem como é que foi lá. Eu consegui gravar pouca coisa, gente. Não foi muita coisa. Mas foi só pra relatar aqui pra vocês que eu tô bem, graças a Deus. Médico, no final da noite, assim, quando chegou a parte da manhã. Meus batimentos já foram descendo pra 80. Ficou entre 70 e 80. E ficou nisso daí. Graças a Deus conseguiram corrigir. Já tô bem. E é isso aí. Agora a vida que segue. Agora é só se cuidar. A alimentação. Não posso mais tomar muito café. Vou ter que fazer exercícios físicos obrigatoriamente. Tenho que fazer diariamente exercícios físicos por causa do coraçãozinho. E é isso, gente. Eu tô bem. Muito obrigada por todas as mensagens que quando o povo viu lá no Facebook, no Zap, no Instagram também. Viu que eu fiquei mal. Todo mundo mandou mensagens de carinho. Quero agradecer a vocês. Muito obrigada por tudo, gente. Por todas as mensagens de vocês, tá? Isso ajuda muito a gente a se recuperar, tá? E outra coisa. Meu leite ficou verde por causa desse bendito, desse remédio. Eu fui tirando leite lá. Perguntei à médica se era normal. Ela disse que era a primeira paciente dela que amamentava que tinha dado isso. E tomado esse remédio. Ela falou assim, mas provavelmente é. E eu gravei também quando eu tirei o leite pra vocês. Então eu vou deixar os takezinhos aqui. Eu tive arritmia cardíaca, não é isso? Arritmia cardíaca. Meus batimentos foram a 180. Tive um ataque cardíaco. Chorrou. Aí eu vim ser internada do nada. Tô aqui já vai fazer 24 horas. Mas tô bem. Meus batimentos estavam a 180, 170. Foi baixando durante a noite. Aí agora são duas e alguma coisinha. Já tá 70. Eita, budega. 92. Aí vai pra 70. Vai pra 80. E é isso aí. É o que eu tive. E já já eu volto pra casa. Provavelmente agora na hora da visita às três. Eu já vou poder voltar pra casa. Em nome de Jesus. Então um beijo. Tchau. Olha como é que o leite tá meio esverdeado. Ele tava muito mais verde do que isso. Mas ainda tá, ó. Esverdeadão.